Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você será a favor da cumplicidade em vez de relacionamentos forçados. Você terá um sucesso em seus relacionamentos que será mais do que satisfatório. Sua forma é caprichosa e não se adapta às suas atividades. Os altos e baixos que você sofre são sintomas de fadiga cerebral. A precisão de suas ideias que será encorajadora. Expresse-se claramente e suas mensagens serão transmitidas. Tenha cuidado para não abusar de certas substâncias porque você é suscetível a algumas. Você é muito sensível a medicamentos, álcool e até açúcar. Se cuida. Você é muito carinhoso com as pessoas ao seu redor e o calor do seu tratamento com elas será um verdadeiro prazer. Você deve perceber que um mau hábito pode ter consequências infelizes para você. Humor. Você se parabenizará pela coleta de informações úteis para o avanço de seus projetos. Você receberá boas notícias. Você tem controle sobre eventos externos e legais em particular. Você acha difícil permanecer sério e focado no lado prático da vida. Relaxe sem se sentir culpado. Amor. Você sente um desejo irresistível de fazer perguntas irritantes ao seu parceiro ou provocar situações para testar suas reações. Não brinque com fogo. Nesta sexta-feira você será forçado a tomar uma decisão. Evitar certos erros da sua vida amorosa passada. Mas já sabe qual é o caminho certo a seguir. Você está melhorando em termos de qualidade. Você não resiste ao seu gosto por desafios. Mas cuidado para não agir por impulso. E se apaixonar pelas pessoas rápido demais. Você não tem propósito suficiente para tomar decisões radicais em seus relacionamentos íntimos hoje. Dinheiro. Você terá que manter a calma para preservar a visão que o ajudará a organizar suas ações em um projeto relacionado à sua casa. Suas finanças estão em um ótimo ritmo e isso é muito emocionante. Não perca tempo refletindo hoje. Termine o que você começou ontem. Isso lhe dará maior satisfação. Trabalho. Você alcançará eventuais atrasos com facilidade. Hoje seu desempenho surpreenderá seus colaboradores. Sua compreensão o ajudará a fortalecer sua coesão social. Não fique sozinho. Comunique-se. Você terá a oportunidade de demonstrar suas habilidades como diplomata entre diferentes níveis ou sessões de trabalho. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã. Tchau.